Nós vamos visitar agora o stand Luciano Copias. A turma já está toda aqui, é um dos standes mais movimentados da Cajazeiras Expo Negócios. E essa turma toda aqui é quem recepciona a galera quando chega nesse stand. Esse stand que todo ano inova, todo ano traz um pouquinho do que a galera pode ver na loja da Matriz e também nas filiais. Luciano Copias, qual a sua avaliação da feira e como tem sido esse feedback aqui com quem visita a Expo Negócios? Boa noite Zé Neto, boa noite telespectadores da TV Diário do Sertão. Rapaz, eu fiquei surpreso com essa feira, a dimensão que tomou, as proporções que a feira tem tomado aqui em Cajazeiras Expo Negócios. Tem sido um evento tão grandioso que eu creio que seja um dos maiores da Paraíba hoje. E como sempre, o Luciano Copias de Papelaria participa da quarta edição que a gente já participa, sempre trazendo inovações. E eu tenho uma grande novidade para mostrar para os nossos clientes e visitantes da feira. Tem novidade, o Luciano vai mostrar agora. Essa aqui é uma máquina, Zé Neto, que eu comprei agora duas máquinas dessas recentemente numa feira em São Paulo. Essa máquina tem quatro metros de comprimento. É uma máquina que faz 136 páginas por minuto, ela faz a postila já, dobra, grampeia, separa, é uma carreta de máquina. Temos duas máquinas dessas, né, que eu sempre estou participando de feiras em São Paulo. Todo ano, eu e a Ana Beatriz, a gente sempre participa de feiras e sempre trazendo novidades, né. O ano passado a gente trouxe novidades em máquina colorida e agora é essa máquina monocromática. Show de bola, novidade é aqui nesse stand, viu. A feira toda tem muita inovação, mas aqui nesse stand tem inovação, tem empreendedorismo e tem muita coragem, né, Luciano. E agora eu vou passar para a Ana Beatriz para ela mostrar. Ana, vem cá, Ana Beatriz, vamos mostrar aqui. Uma gama de serviços novos que a gente tem na área de convite e de aniversário, Ana vai mostrar para você. Aqui, deixa eu mostrar também, aqui é aquela ala do personalizado, para aniversário, para fecha. Vem cá, Ana. Vem cá, Ana Beatriz, está bombando aí no nosso Instagram, aí o aniversário de Luciano. Fala aqui para a gente aqui um pouquinho do que Luciano Copias oferece de inovação para a festa, para convite. Pronto, Zé Neto. A gente trabalha com uma variedade de artes hoje. Então, nós estamos já com as agendas prontas para 2024, são agendas personalizadas, no segmento de beleza, para manicure, salão de cabeleireiros, questão de... Para você ver como é a agenda, ela é toda personalizada. Na própria agenda, você já pode fazer seu caixa diário, ela vem toda personalizada direitinho. Nós trouxemos capas diferenciadas, porém, a cliente personaliza a sua própria capa na empresa com a gente, leva a sua logomarca, monta tudo direitinho. Temos também a parte de convites, padronizado, porque nós trabalhamos, não tem a questão de quantidade mínima. Então, se você vai organizar alguma coisa referente a um aniversário, até mesmo a questão de formatura, e você tem uma quantidade, digamos, de 20 convidados, se você queria levar os convites, não, não tem problema de ser poucas pessoas. A gente faz a partir de uma unidade. Se você chegar na empresa e dizer, eu quero uma unidade, nós já fazemos, tem uma questão também dos menus, a gente organiza, fazemos o Seja Bem Vídeo, é a questão de caixinhas personalizadas. A caixinha é feita lá também? Fazemos sim, inclusive, nós já entregamos as caixinhas prontas, desse formato. Que caixinha é essa aí? Essa caixinha, Zeneta, ela é muito usada em formaturas, você monta, é o famoso kit ressaca. Você organiza aqui dentro, você pode padronizar com o nome da pessoa, bota uma frase bem legal, tudo padronizado, sai muito bem. Temos também essa parte... Tem quantidade mínima também? Não, tem quantidade mínima, Luciano Pó, a pessoa, você chega... Já imprime Luciano e já fica tudo resolvido? Já fazemos e imprimimos, se você dizer, eu só quero uma, a gente faz a partir de uma unidade. Então, assim, a gente tem muito isso, temos também... Menus, né? E os menus de drink, sai muito, você vai organizar uma noite na sua casa de drinks, de vinho. Quero fazer um cardápio personalizado, chegam os convidados na sua casa, para você não estar toda hora. Tem tal drink, diz, não, monta um cardápiozinho personalizado, então fazemos também... É padronizado. Imprimimos em papéis especiais, personalizado, tudo... Mas me diga uma coisa, se alguém quiser, por exemplo, esse cardápio de drink aqui, a arte, é Luciano Coppers que desenvolve também? Fazemos também a arte. Hoje, no nosso setor de design, a gente tem duas designers que trabalham justamente já montando a arte. Se você tiver sem tempo, quiser encomendar pelo WhatsApp, elas já vão adiantando o serviço, manda para vocês avaliar e quando chegar a gente só faz a impressão e já entrega tudo prontinho, cortado e organizado. Luciano é solução, Luciano é solução. E tem aqui também essas opções de aniversário, né? Exatamente, às vezes você vai organizar, como eu já comentei outras vezes, vai organizar um aniversário em família, mas quer deixar a mesa bonita, padronizada, então a gente já imprime todo esse tipo de material, tudo... Tem um cone também, né? Tem tudo isso, as caixinhas, cone, os depostos para você... A gente entrega esse adesivo e você já personaliza a caixa como quer. Diz o tamanho do adesivo, né? Exatamente, você diz padronizado como quer, temos também o suportezinho para você colocar salgados, docinho, então assim, você hoje pode organizar um mini aniversário e deixar tudo personalizado do jeito que quer, sem a preocupação de ter uma tiragem grande de impressões. Até a marmita, né? Todos fazemos, tem vários tamanhos também que a gente faz... Tem essa, né, que é o papel, alumínio e tem a de plástico, né? Exatamente, todas personalizadas do jeito, o tema que você quiser. A arte, Luciano, também desenvolve? A arte desenvolve, sim. Se a pessoa desenvolver, pode também enviar pelo WhatsApp? Pode levar também, se você já tiver sua arte pronta, pode levar, a gente coloca no tamanho ideal e já faz a impressão. A gente tem também aqui, Zé Neto? Vamos mostrar aqui. Livrinhos para desenho são muito solicitados, por isso... Ah, interessante. Aqui a gente fez uma ideia, um aniversário, né, aniversário, usamos o nome de Alice, então, o aniversário dela é o tema safari. A gente coloca e já coloca os desenhos dentro para colorir, então, é uma lembrança legal e ao mesmo tempo construtiva. É verdade. A criança já vai... A criança que não gosta, né? Exatamente. Junto com esse kit, na nossa papelaria, você já pode incluir os lápis de pintar. Sim, porque você já entrega, né? Você já fica com o quinto pronto, é uma lembrança legal e construtiva para a criança. É muito legal mesmo. Trabalhamos também com essa parte aqui de encadernação A3 personalizada, que é muito usada. Alguns colégios solicitam. Então, você vai lá na loja e diz, eu quero o tema tal. A gente padroniza a capa, plastifica, já monta com as folhas e já lhe entrega o cadernão pronto. Ah, interessante. Volta às aulas, olha aí, ó. Volta às aulas 2024, Luciano Cópias, viu? Com certeza. Estamos lá para resolver e solucionar. Ó, e essa turma todinha aqui, ó. Essa turma toda aqui, ó. Está pronta para lhe atender, viu? Luciano Cópias. Às vezes o pessoal manda mensagem no WhatsApp, né? Não sabe com quem está conversando, né? Não é atendimento virtual, não. Viu? Essa turma toda aqui, ó, mobilizada, respondendo na hora. Não demora, não. Na hora já responde. Diga aí, Luciano. Tanto na matriz como na filial, o WhatsApp funciona o dia todo. Resposta rápida. Às vezes tem uma filazinha de espera, porque como nós temos... Normal, porque é muita gente. Normal, muitos clientes. Mas sempre a gente segue uma sequência de atendimento, sabe? E sempre tem três, quatro pessoas sempre olhando. Quando uma está ocupada resolvendo o serviço, a outra já está olhando o WhatsApp. E assim sucessivamente. E temos também um WhatsApp exclusivo somente para a área de design. A parte, essa parte que a Ana explicou todinha, nós temos um WhatsApp exclusivo somente para essa área. Então, ó, visita aqui esse stand, Luciano Cópias. Você vai conferir as novidades, o que a empresa oferece para você. E aqui você vai ter mimo, ó, vai ter chocolate, tem um bloquinho aqui, ó. Tem um bloquinho de anotação também. E o Luciano vai ter o maior prazer de mostrar a você e contar detalhes dessa máquina aqui. É o meu filho, né, do Luciano Cópias, né, de Beatriz, né? Não é? Vem aqui, vem visitar Luciano Cópias. Então, reforça aqui, Luciano, para o pessoal vir visitar o stand. Você que ainda não veio aqui para o Palácio, para visitar a Expo Negócio, não perca tempo. Tem ainda amanhã e sábado, mais dois dias. E com certeza amanhã traremos muito mais novidades. Todo dia vai ter novidade aqui, viu? Então vem visitar aqui, ó, Luciano Cópias, em Cajazeiras. Mostra aí a galera para a gente encerrar o nosso link ao vivo. Luciano Cópias, na Cajazeiras Expo Negócios. lymphos. O que é isso?